...cara ao Legislativo Municipal, a Patrícia. Vossa Excelência tem tudo para encerrar o mandato do Presidente, a chave do homem. Vossa Excelência tem muitas pessoas que podem me ajudar, mas o descarte dessa chave não só com onda da mesa, mas também com onda, os próprios vereadores, e aí eu me curto bem, o seu vereador, deveríamos fazer uma reunião onde deveríamos, entendeu, vereador, mostrando à população o porquê da importância dessa casa. O que a população hoje não acredita mais, devem ver, vereador Gil Gomes, a população não acredita na Câmara de Vereadores, não acredita nos vereadores. E aí eu fico triste, porque as quatro câmaras que eu estou tendo a oportunidade na quarta lei de ser vereador, essa tem sido inexoravelmente a que é considerada a pior em todos os tempos. As pessoas não estão respeitando a casa, as pessoas têm essa casa como se não existissem vereadores. E isso é lamentável. Eu sou um vereador, posso ser considerado um vereador polêmico, mas chega um momento que a gente tenta ajudar. E isso que eu estou fazendo aqui é uma maneira de dar-se uma resposta à sociedade que está ansiosa para que esta casa diga. Os vereadores fazem juiz dos subsídios, os vereadores fazem juiz a votarem esta casa, os vereadores que quiserem, os vereadores são representantes à altura do eleitorado aliense. Mas não é o que nós estamos vendo, não é. Não é. E aí eu queria chamar a atenção, não só da mesa, mas daqueles vereadores, principalmente, os iniciantes, os novisos, que não têm ainda de servimento suficiente para saberem o que está acontecendo na fora, na cabeça da população. E aí, não pensem que essa eleição de vem vai ser uma eleição fácil para qualquer candidato. Porque vai ser difícil para todos os vereadores, para todos os vereadores vai ser dificílimo. Entendeu o que é mal? Porque não vai ter a casa de botar dinheiro no bolso e sair subindo o morro comprando um bolo de 50 reais, 100 reais, caixa de ciclera, etc. Não vai adiantar. O povo vai receber, mas eu estou dizendo que dessa vez, o povo vai ser a bola da vez. O povo vai ser a bola da vez e não vai votar. Tem muita gente que vai quebrar a casa. Vai distribuir direito, vai perder a eleição. Então, o que é que eu quero sugerir para esta casa? Eu quero sugerir, vereador dos casos, que essa casa tenha uma outra performance, tenha uma outra cara diante de tudo que está acontecendo em Lielsa. Não é preciso ficar com o prefeito para ser um bom vereador. Não é preciso ficar com o governador para ser um bom vereador. O que é preciso é não ser contra a população. Não sendo contra a população, já vai estar de bom tamanho para aqueles que tenham seis corretores nessa casa. O que é o prefeito, já que se vê, está pouco se lixando com os aviadores que estão em um lugar. Até ao contrário, tem muitos aqui que eles não querem que votem, até porque eles sabem que não tem a mínima chance de eleição. Eles sabem disso. Já que sabem, não tem a mínima chance. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Já que eu tomo uma sua, não acreditar, menos expressivo ao prefeito de Lielsa. E eles sabem disso. Eu estou dizendo porque eu conheço o Jardim, ele está casadelo, está cozinha, ele está tremendo, está com medo do povo. Agora ele joga como ele sempre jogou. Ele joga ao contrário, como se tivesse feito o governador. Mentira. Está muito mal o governador. São as informações que dá cheio de conhecimento. Porque de manhã às áreas que ele paga, parte do governador. De tarde agora, alguns aviadores de São Vila aqui estão batendo no governador. O que significa dizer que a orientação dele é que o governador pode ser tudo menos puro. E ele tem a assessoria dele, ele tem o pessoal que assiste a sessão ao vivo. E ele sabe de tudo o que acontece aqui na cidade. Então não adianta pensar que hoje fazer jogo duplo como se fazia antigamente está fácil. Não está não. Um aviso tecnológico, com esse negócio de vai-lizar, Facebook, enfim, as redes sociais, as coisas têm velocidade mil. Mil, têm velocidade mil. Então não adianta. Eu queria pedir, seu presidente, que Vossa Excelência, que é fundo ligado ao prefeito, e dissesse a ele, prefeito, faça o seu trabalho e deixe os aviadores fazerem o trabalho deles. O que é o aviador que informa só por causa de promessas de emprego, promessas de orquietérico, o próprio que lhe disse que já tem a mãe e a mãe soltando a terra. Não, não. Não, não. Ele solta também os secretarinhos. Ele solta também. Ele calma aquele barulho. Solta aquele que é. O secretário já viu, está mandando oferecer emprego a mil, a mil e quinhentos, a mil pessoas de quê? Não queriam colocar para fora, parte de família. Por isso que eu chamo de vagabundos, parte de famílias. E quando eles estão indo nas casas das pessoas oferecendo emprego, através de graça, através de não sei o quê, através de secretarias, oferecendo cargos de confiança, isso para mim é bandidá. Isso não pode acontecer no município de Ilhéus, na verdade, e isso está acontecendo. Todos os dias eles contratam gente. Todos os dias. Para concluir, eu compreendo, seu presidente, mas isso que eu estou falando é muito grave e essa casa deveria se respeitar e tomar providência contra esses secretários. Ele tem o direito de ser candidato que ele quiser, que ele não pode alusar o dinheiro do povo. Então, o menino me deu dois minutos aqui. Vai, deu dois minutos. Mas é isso. Mas ali é uma coisa. Então, o que é que acontece? É a vontade de ouvir a verdade. Mas ele é toda a massa. Mas ele é toda a massa. A vontade de ouvir a verdade, quem sabe? Eu falei que em 3D, ele falou a sua cabeça para mim, confirmando de que ele tem conhecimento. E falou aqui para o assessor do prefeito, meu amigo Fred Mestre, que todo mundo sabe disso. Então, adianta pegar o dinheiro do povo para fazer campanha e definir para os pais de um amigo que já nos quer colocá-lo fora. Então, o exército, o presidente, pedindo que vossa excelência faça uma autocrítica da administração, uma autocrítica desta casa do que está acontecendo, e que a população deve ser na sua. Então, o exército está. Muito obrigado. Agradeço a solicitação do vereador experiente, Doutor Cosman Arluio, em teclado, encerrado, em serrado, com o grande expediente moral, E tem que tomar o vereador Lucas Fala Escreveu, o vereador Nerval, conseguido tomar o vereador Nerval, do Mercê do Rio. Ok, vereador, pode falar. Tem hora que corre o barco do seu primeiro e ele está corretíssimo. Quando ele está corretíssimo. Tem hora que dá uma estacada certíssima para vocês. Não, estou lá, irmão. Quem acha agora que é isso. Presidente, a coisa espera que o nosso colega falou a respeito de Jardim. Concordo com ele? As palavras dele são a minha. Sobre Jardim e Europa, a gente está acabando. Jardim é o excelente governador dessa cidade. Qual Jardim? Não tem um candidato para dizer que Jardim é violenta esse candidato público. Jardim tem eleições em primeiro turno para todos eles ali. Os senhores já estão abertos. Não tem um candidato público, mas eles ainda estão abertos. Esses são os governos que estão abertos. Então, eu é do mesmo que o meu primeiro 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 é ele. Então, aqui os gravados. Agora para a Secretaria do Tênis, algumas Secretarias, é fazer uma guerra nessa casa. dessa cidade, dessa casa dessa cidade. Eu fico triste com esse secretário de Javes que Javes deveria expulso o Rio Freire. Já deveria todos os quatro, eu quero fazer esse grupo.